Bom, vou voltando para os trilhos, viu, amigos? Não vou dar mais corda para a conversa sobre alto-falante, porque não é minha área, não sou especializado mesmo, não entendo porra nenhuma disso. Se entendo, entendo muito pouco, esforicamente. Como já comentei com vocês mais de uma vez, eu já fiz muitas caixas acústicas e quase tudo fracassou, o que prova que eu sou totalmente incompetente no assunto e não sou uma pessoa muito bem informada para tratar desse assunto. Mas, às vezes, atualmente surge um monte de alto-falantes, sobram por aqui, porque eu compro para fazer experiências, mas nunca dão certo, porque eu sou uma bosta nesse negócio mesmo de alto-falante, caixa de som. Aí fica sobrando essas coisas por aqui, e, de repente, eu começo a fazer, dou umas olhadinhas neles para me distrair, publico vídeo, aí, pô, gera realmente uma agitação nas pessoas que gostam disso, mas eu não sou enxergado, não. Então, vou voltar ao rumo. O rumo desse canal é divulgar os amplificadores de DX, é dar orientação para a montagem dos amplificadores de DX, é fazer propaganda dos amplificadores de DX, é fazer tutoriais sobre eletrônica básica geral, responder as perguntas, um pouco de socialização com os senhores, e esse é o objetivo do canal. Não é alto-falante, não é som classe D digital, não é caixa acústica, não é som digital, não é som para músico, não é som para orquestra sinfônica, para sintetizador, não é público adresse, não é para sonalização de ambientes, não é para som de carro, não é para nada disso, é som para audiófilo, para ouvir em casa, de alta qualidade, som high-end, padrão internacional. E eu vou voltar para o trilho, não vou dar mais respostas sobre assuntos de alto-falantes, não vou dar mais cordas, para esse assunto arrefecer, e sumir, cada vez que eu menciono qualquer coisa de alto-falante, vem um monte de gente que gosta disso. Mas tem uns caras especializadíssimos aí em alto-falantes, tem umas sumidades por aí, os caras mancham para cacete, e esses caras que vocês devem procurar, e agarrar no ovo desses caras, não no meu, porque aqui você vai apertar, me apertar, me apertar, no que diz respeito a alto-falantes, é tipo apertar a fruta seca, não vai sair suco, meu amigo, eu não tenho muito conteúdo nesse assunto. Eu estou dizendo para vocês que eu sou um cara fracassado, que as caixas que eu fiz, a maior parte não funcionou, eu sou lá um cara habilitado para ficar falando muito de assuntos de alto-falantes, eu não sou não, eu falo um pouco que eu sei, que é muito pouco, é muito rasteiro, vocês são interessados nisso, vocês devem procurar gente brilhante nesse assunto, eu sou brilhante em amplificador de som. Meu brilhantismo também não brilha muito e não vai ofuscar ninguém, porque o que eu manjo muito é de um método que eu desenvolvi de projeto, e isso eu não posso ensinar, porque eu não quero ensinar, eu não quero ensinar, porque eu vou ensinar uma pessoa boa, mas também vou ensinar uma pessoa ruim. Só por causa dessa pessoa ruim, eu prefiro que o conhecimento morra comigo, vai enterrado para debaixo da terra. Não, ele existe, está nos livros aí, tem muita gente que sabe o que eu sei, mas da minha parte não, de jeito nenhum eu não vou atirar pérolas aos porcos, sem opção. Então o que eu tenho realmente de muito especial mesmo, são os amplificadores de TX que são publicados por aí, o fato de eu dar uma assistência, um acompanhamento para vocês especiais, aproveitem isso que eu tenho, que eu posso oferecer, que é a parte que brilha em mim. O resto do alto-falante, as coisas, olha, eu devo entender menos a metade do que a maioria de vocês, às vezes quando publico o vídeo, porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar, e fui publicando as minhas ignorâncias, minhas instupindenses, minhas ignorâncias aí, aí fica vocês querendo conversar sobre esse assunto, Ah, não tá, não, gente, olha, procura esse pessoal que manja desse negócio, é muito mais adequado para vocês e para mim, um abraço, cruzes, alto-falante, que isso, que esse negócio de alto-falante, que isso, esse mod.